Bicarbonato de sódio na máquina de lavar e parei de gastar dinheiro. Você precisa conhecer essa dica. Pessoal, olha só, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas não sabem fazer uma limpeza preventiva da sua máquina. Então, às vezes, você percebe que a sua máquina está batendo muito devagar, ou ainda quando você lava a sua roupa sai aquele monte de pelinho, e isso é porque você não sabe ou não está fazendo a limpeza correta, tá? Às vezes você acha que o problema está na sua máquina, acaba chamando o técnico, e acaba pagando 150, 200 reais. Sendo que você mesmo pode corrigir esse problema. Você vai fazer o seguinte, pega um recipiente. No recipiente, você acrescenta 150 mililitros de água morna. Não é água quente, tá? É água morna. Coloca aqui. Agora você vai acrescentar aqui uma colher de sopa de detergente, pode ser qualquer detergente, tá? Vamos colocar aqui também o bicarbonato de sódio, aproximadamente uma colher dessa daqui de sopa de bicarbonato. E para finalizar a gente vai utilizar também o vinagre, vamos utilizar uma colher de sopa. Vamos utilizar a mesma quantidade do detergente. Vai ter uma reação aqui. Mas é normal. É por conta do bicarbonato. Essa misturinha é muito potente e vai fazer a limpeza aí da sua máquina. Então agora a gente vai misturar muito bem e esperar a espuma baixar um pouco. Nessa parte aqui da sua máquina independente se é 10 ou 12 quilos. Vai ter essa parte aqui que é a bacia. Está é a parte onde bate aqui a sua máquina. Principalmente se você utiliza sabão em pó nessa região aqui atrás. Acumula muito sabão em pó. Olha só como é que fica aqui atrás. Isso com o tempo vai criando uma crosta. Sabe como se fosse uma cola. E isso vai prejudicando o funcionamento aqui da sua bacia, tá? Por isso que a sua máquina fica mais lenta. Oh, então você vai fazer o seguinte. Pega mistura uma esponja. Umedece aqui com a parte amarela. Você vai vir passando aqui atrás onde se acumula essa sujeira. Pode vir bem devagar mesmo. Tirando esse excesso você vai passar por toda a bacia. Então passou aqui por toda a bacia. Agora o mais importante. Está essa região é considerado o coração da sua máquina. Para quem não sabe essa parte aqui é um filtro pessoal. Isso daqui você consegue retirar puxando? Está vendo? E todo pelo que tem na roupa, cabelo, fio solto, vai ser absorvido aqui por esse filtro porém precisa ser limpo também. Aqui eu faço a cada 15 dias e olha só como é que fica. Imagine para quem não faz, não é? Então você vai tirar esse filtro. Vai tirar tudo esse espelo aqui que fica nessa parte aqui de dentro que acaba soltando também alguma sujeira novamente. Você vai pegar a nossa mistura Oh, só jogar aqui um pouco nas laterais e você vem com a esponja. Esfrega lá dentro, vai até o final e vai fazendo esse movimento. Tirou aqui toda a sujeira do filtro. Você já pode colocá-lo no lugar. Vai encher a sua máquina no nível baixo e vai bater apenas com a água, tá? Isso vai retirar aqui a nossa mistura e já vai também retirar um pouco mais de crosta de sabão e um pouco mais de sujeira que possa ter ficado. Depois você vai descartar essa água e a sua máquina vai estar super limpa batendo como nova. Então é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui, compartilhe esse vídeo com toda a sua família. Não esqueça de curtir esse vídeo para sempre receber dicas como essa. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.